O que muda na vida de alguém que faz transplante é voltar a viver. Pode parecer super simples falar uma frase só assim, mas alguém que está esperando por um transplante não consegue fazer o que uma pessoa normalmente faz, trabalhar, conviver com as pessoas próximas, ter lazer, enfim, fazer planos. E quando você tira alguém da fila de transplante, e essa pessoa está lá porque está muito doente, sempre, todo paciente que precisa de transplante tem uma doença que não tem outra solução, que não seja trocar aquele órgão que está danificado, você na verdade devolve a sua pessoa a vida. Simplesmente isso. Para você ser doador vivo, comumente, isso vai acontecer entre pessoas relacionadas, aparentadas. Então pode ser que um filho seu, irmão, seus pais, avós, enfim, sobrinhos, tios, qualquer tipo de parentesco, ascendente, descendente ou paralelo, que a gente chama, alguém necessite de um órgão, você se dispõe a fazer essa doação de maneira totalmente espontânea. É possível você ser um doador vivo de uma pessoa não aparentada também, mas isso é submetido a um processo bastante rigoroso, para que não haja fraude, para que não haja algo como compensação financeira, para alguém que se envolve no processo de doação. O Brasil é muito sério nesse sentido, a justiça brasileira é extremamente regulamentada, para que isso aconteça sem ter nenhum tipo de motivação adicional, além do afeto pela pessoa. Na questão de você vir a ser um doador, no caso de ser vítima de morte cerebral, morte cefálica, alguma doença que levou a isso, esse desejo deve ser manifestado em vida. Não necessariamente em documentação. Você pode sim deixar expresso nos seus documentos de identidade que você é um doador, mas ainda assim, no momento em que você tiver constatado a morte cefálica, a sua família vai ser consultada para saber se ela consente com a doação. Isso é uma especificidade da lei brasileira, né? Se você manifesta em vida que não quer ser doador, isso é respeitado, e a sua família não é consultada a respeito disso. Agora, se você manifestou em vida que queria ser doador, ainda assim, os seus familiares são fundamentais para consentir, enfim, com essa iniciação do processo de doação em si, né? Então, é muito importante conversar sobre isso em casa, conversar, mesmo que isso nunca venha a acontecer, a gente torce que nunca venha a acontecer para ninguém. Caso isso aconteça, uma família esteja bem decidida a respeito disso, um com relação aos outros, né? Aqui na Santa Casa, nós realizamos transplantes com uma taxa de sucesso muito alta. Isso orgulha muito a gente. E o que a gente quer, fazendo isso, é levar para todos os nossos pacientes uma Santa Casa inovadora, moderna e humana.